Tá bom? Isso, Vicente, já tem o rolinho Quem não tem, vai ver se tem por aí Tomás, tem o rolinho ou Tomás? Não? Aí tu faz com a folha e depois tu cola no rolinho, tá, Tomás? Vicente também, se não tem, depois cola no rolinho Pode ser o de papel higiênico também, tá? Tá bom? E o Raíssa, se não tem, depois cola no rolinho, tá? Olha, o Tomás tem o rolinho, ê, que legal Olha, Laís também tem o rolinho, muito bem Ó, já vão providenciando aí também, sabe o quê? Giz de cera, vocês têm giz de cera? Ó, a Maritê também tem, tem giz de cera aí? Eu vou ver se eu tenho de quando eu era pequena É, giz de cera verde, marrom Ó, prof, pode ser uma folha com, com, assim, tipo, uma folha assim, com, assim, pode fazer assim? A parte, a parte de trás tá, tá limpa? Tá Então pode, pode Aí tu usa a parte de trás, isso mesmo Isso, olha lá, o... Arthur também tem o rolinho, ó, quem tem o rolinho, já pode fazendo, ó, pega o seu rolinho e escolhe se quer pintar ele de verde, porque ele vai ser... a gente vai fazer uma árvore, tá? Se quer pintar ele de verde ou se quer pintar ele de marrom, daí vai, pega o... o... o giz de cera e vai pintando, tá? Tudo bem aí? Deixa eu ver quem que chegou Ah, Isabela também tem rolinho, muito bem, Isabela Então, tem giz de cera? Vai pegando o giz de cera aí pra pintar o rolinho Oi, Luísa, tudo bem? Acho que eu não tenho o marrom, acho que eu só tenho o preto Pinta de verde, então, Luís Oi, Pró Tudo bom, Luísa? Então tá, ó, vamos começar, então? Boa tarde, começada, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, criançada, como vai? Muito bem! Então, ó, Luísa, a Prof tá dizendo A gente tava conversando que hoje é o dia da árvore Isso, a Luísa já tem o rolinho lá também E a gente vai fazer uma árvore Então, quem tem o rolinho já pode ir pintando com giz de cera Escolhe se vai ser o caule, se vai ser marrom Pronto Não tem o giz de cera Não tem o giz de cera Se não tem, pode ser com lápis de cor mesmo Oi, Isabela, pode falar Pode ser rolinho grande ao relinho pequeno? Pode Melhor que seja grande, mas só tem pequeno, tudo bem, tá? Fala, Raíssa Se não tem pequeno, vai ser uma árvore pequena É, não tem importância Fala, Raíssa É, eu só achei um pequeno E além dessas cores aqui É só verde e marrom? Isso Por enquanto, só verde e marrom, tá? Mas o meu tronco é pequeno Vou pegar dois tons de verde Pra ficar mais real a árvore Isso, então tá Então vou começar a chamada Ó, vou começar a fazer a chamada Que a gente tem muita coisa pra fazer por aí Vamos lá, então Deixa eu ver quantas pessoas tem Treze pessoas a recém Arthur Chamada Não, pinta de lápis de cor Ou giz de cera, tá? Arthur Presente Enzo Machado e Enzo Rodrigo não estão Oi, meninos Giovana não está Oi, Gigi Igor Ó, tá chegando o Kawai Igor Presente Isabela Olha, Isabela também está falando É que é inglês Oi, Kawai Oi, Gigi Kawai Chegou bem na hora de responder a chamada Laís Presente Eu demorei pra falar que meu microfone demora pra ligar Tá bom Laura Mewer Presente Laura Machado Presente Luísa Presente Maite Presente Maria Luísa Presente Maia Maia não está Miguel Rocha não está Miguel Taline também não está Raíssa Presente Tomás Presente, prof Vicente Japur Presente Vicente Kettke Oi, gente E o Benjamin que não está Oi, Benjamin Oi, gente Olha só Quem chegou agora, ó Kawai A gente estava conversando, Kawai Que hoje é o dia da árvore Lembra que a prof tinha dito Para vocês prepararem pra hoje Um rolinho desses assim, ó De papel toalha Tu tem aí? Tem? Ah, então tá Sim, tem Então já pode Pintar ele, Kawai Com giz de cera Aí tu escolhe Ele vai ser o tronco da árvore Tu escolhe Se vai ser com giz de cera verde Ou com giz de cera marrom Se não tiver giz de cera Pode ser lápis de cor mesmo, tá? Vão pintando aí Enquanto a gente vai Contando as novidades Né? Pra gente ir adiantando Tá bom? Isabela já pintou, Isabela? Tem que pintar Tem giz de cera aí Pra pintar teu rolinho? Então vamos Vamos pintar, tá? Então vamos começar A novidade Maite Pode começar A tua novidade Maite Eu fiquei em casa Vendo o YouTube E eu desenhei Hum, tá bom Legal E o Vicente Japôr O Vicente Japôr Tem uma novidade hoje Conta pra eles Aquilo que tu me contou Vicente Eu fiz uma garrafa Aqui no meu quarto Não, mas não era isso Que tu me contou agora O que que tu contou Pra prof? Tu tá hoje onde? Fazendo aula onde hoje? Ah, é? No meu computador, não Olha, ele ganhou Um computador novo Pra fazer aula Igual o Igor, né, Igor? Igor também ganhou Entendi Muito bem Eu ganhei o que? Um computador Pra fazer aula Quem ganhou? O Vicente Japôr Também, né? Tem computador agora Mas isso faz muito tempo Ah, então tá bom Arthur Arthur, pode contar A tua novidade Eu fui no aniversário Do meu pai E E Eu fui no aniversário Da minha dinda E do meu tio Eles fazem todo o mesmo dia Eu fui pra casa da minha avó Eles fazem o aniversário Todos no mesmo dia? Arthur Não, cada um em um Ah, tá Sequência Ah, uma sequência Muito bem É Um em cada dia Legal Raíssa Então tá Meu rolinho já tá pintado de marrom Tá, profe? Tá E uma briga legal É que eu não lembro Esse é da minha mãe É o mesmo Mas esse aqui A gente fez Um tosinho de lápis novo Ah, que lindo Tu que fez? Sim É um Esse aqui Eu não sei se é da minha mãe Ou é eu Parece de mim Ah, é de mim Porque eu sei a sequência Que eu fiz E esse aqui De canetinha aqui Que eu vou pegar É da minha mãe Ah, muito bom Isso mesmo Dá pra gente usar Coisas que a gente Vai botar fora A gente pode usar Pra reciclar E fazer coisas Que a gente pode usar Muito bem Quando eu tenho picolá Em casa Eu peguei E pintei Os palitos de tinta Eu peguei Uma caixa Eu peguei Uma caixa de suco Cortei Deixei pequenininho E coloquei Os lápis E ficou lá Os palitos de tinta Ficou muito lindo Parabéns Ah, e outra coisa Ah Porque ontem É que é uma verdade Que eu já te contei Também, né Então É que Ontem Eu saí de casa Você já contou, né Que você foi na casa Já contou Já contou Já contou Tomás Onde de ontem Profe Raíssa Tu já contou Duas novidades Não Eu Eu ganhei Um passarinho Que ele canta De verdade Ai, mata aí Para a gente ouvir Vamos ver Que bonitinho Que bonitinho Mas se tu põe água Ele parece muito mais Um passarinho Falando Se põe água Aonde Dentro do passarinho Ah, é? Que legal Tomás Ele fica igualzinho No passarinho Que bonitinho Uma gracinha Raíssa Depois se der tempo Tu conta, tá? Isabela Novidade, Bela Eu fui lá Na casa De Imperatriz E tem várias piscinas lá Ah, é? Caldas de Imperatriz Que legal, Bela Que legal Se cuidou lá De máscara Aham Ah, bom Então tá Maria Luísa Vamos lá, gente Vamos pintar esse rolinho Bem bonito aí Eu Eu fui lá na casa Do Miguel Rocha No domingo Eu andei No roloiboard dele E E eu tomei banho de banheira Lá na casa dele? Sim Ah, é? Eu comi churrasco E eu fiz uma Amiga nova É Chamada Maria Luísa Lá Mesmo nome teu Que legal Duas Maria Luísa Escuta E por que que o Miguel Rocha Não tá vindo na aula? Ele te falou? Não Não? Eu não perguntei Por que ele não tava vindo Ah, tá Tá bom E o Vicente Ketker? Foi pra Bumernal Foi pra Bumernal de novo? Sim Que legal, Vicente Tá se cuidando aí nessas viagens, Vicente? Sim Sim Ah Ô, gente, ó Só porque diminuiu os casos de coronavírus Tem menos gente Não quer dizer que ele tem acabado, viu? Tem que se cuidar Tá? Igor? Trânsito, eu também viajei Ah, tá? Pra onde, Tomás? Pra bombas Ver Ver o meu amigo Ah, tá Igor, tua vez Vez do quê? Da novidade, né? Ai, deixa Deixa eu pensar um pouquinho Tá, eu deixo tu pensar um pouquinho e já te chamo Laís Eu fui acampar lá em Em Jaguaruna E Dormi na casa da minha avó Hum, que legal, Laís Já pegou o livro gigante? Ainda não, não teve tempo A gente chegou quase agora Ah, tá Tudo bem Laura Meuer Depois tu, Igor Profe Eu acho que eu já lembrei Tá, então Espera a Laura Meuer falar Depois tu fala Laura Meuer Eu brinquei Tu brincou em casa? Na minha outra casa Ah, tá Brincou sozinha com o amiguinho, Laura? Brincou sozinha Tá bom Tá, fala Igor Igor? Vem com o microfone Eu terminei Eu assisti os meus anéis Eu terminei um livro da Peirinha Fala, Laura Tu terminou o que? De ler? Isso Ah, mamãe Eu terminei um livro da Peirinha Junto com a mamãe Junto com a mamãe Ah, que legal Deixa eu abrir o primeiro Segundo Deixa eu abrir o segundo Deixa eu abrir o segundo Deixa eu abrir o segundo Muito bem E o... Deixa eu ver quem? A Luísa Ô, Raíssa, tu já pintou bem teu rolinho? Pinta bem, bem forte Vai, Luísa Assim, no domingo Eu dormi na casa da minha avó Que mora aqui do lado Ah, é? A tua avó mora aí do lado? Não sabia Aham É na próxima rua Pra esse lado Ah, tá A avó é a mãe do pai ou a mãe da mãe? Mãe da mãe Tá Deu? E a outra É que no sábado Ah É sábado? Não, no... Ai, conhecido estranho Primeiro é sábado Que eu Que eu dormi na casa da avó E domingo Ah Domingo Domingo O que eu fiz no domingo? Ontem? É Não lembro Tudo bem É só uma mesmo Ah Legal, Luísa Kawai Então, novidade, Kawai Ah, prof Eu terminei de pintar o rolinho Ah, tá Profe No sábado Eu Fui levar A minha mãe lá Pra fazer a sobrancelha E depois eu fui arrumar lá Vai que Pro nosso Primos andar Um que é Que é maior Do que eu Que não sabia Pra andar E se fosse Onde é que eles moram No apartamento Daí nós levamos lá Pra arrumar Ah, que legal É Daí no domingo Eu fiquei em casa Tá bom, Kawai Laura Machado Eu Desenhei E Ajudei meu pai A reformar o DEC Olha Muito bom Ah Muito bem, Laura Eu e o meu irmão Tu e teu irmão? Que legal Eu Nesse final de semana No sábado Eu fui fazer uma caminhada Até o Morro das Pedras Aí eu olhei o mar Também Fui de máscara Fazia tempo que a prof Não saia pra caminhar Assim Aí eu fui sozinha Fui de máscara Mas fiquei bem preocupada Porque eu encontrei Muitas pessoas Sem máscara E não se cuidando E não pode Tem que se cuidar Né? Por isso que a gente Tá em casa Esse tempo todo Sem aula, né? Porque tem que se cuidar Né? Eu prof Oi Aqui Só vou de biciclar Pra fazer aula de máscara Ah, não dá Por enquanto ainda não dá Porque tem gente que Pra mim É que eu ia dizer Que as pessoas Algumas acham Que na praia não tem coronavírus Pois é Esse é um problema, Igor Que algumas pessoas É só que não tem O Brasil No segundo Depois Depois Do Depois do Depois do Estados Unidos O Brasil Tá em segundo lugar Pois é E ainda tem gente Que acha que não precisa Ó Deixa eu fazer uma coisinha Aqui Deixa eu dar Deixa eu dar Deixa eu falar Um Dar um recado Pra vocês Amanhã Na aula De ciências Humanas E da natureza Seria o dia Que a Bel Vai dar Entrevista Aqui pra nós Tá? Mas a Bel Teve um probleminha E não vai poder Vim nessa semana Ela vai vir Só na outra Amanhã A gente vai fazer Outras coisas Então Ó Tem gente mesmo Que ainda não Mandou a pergunta Então vai dar Tempo de vocês Irem mandando A pergunta Tá? Não vai Mandando É Profe É Sim Oi 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 Então amanhã A Kenia Pode vir na aula Então Eu convidei a Kenia Também Mas a Kenia Vai ter que levar Os pais dela No médico Também Não pôde Mas eu já Combinei Com a Kenia Um outro dia Ela vai vir Tá? Eba Pronto Eu fiz Esse desenho Aqui Com a capinha Então isso aqui Eu botei na folha E fiz isso aqui Ah Que legal Muito bem Pode falar Pode Mãe Tempo O pior do coronavírus É assim Que quando o coronavírus Meio que tá diminuindo As pessoas fazem festas Daí a festa O coronavírus vem Exatamente Quando o coronavírus Tá indo embora As pessoas relaxam Com o uso da máscara Relaxam com a história Das festas Dos passeios E aí ele vem de novo Esse é o problema Realmente Esse é o problema Por isso que a prof Fala sempre pra vocês Se vão passear Se vão na casa Do amigo Vão viajar Tem que se cuidar Não pode esquecer Da máscara Ficar longe Das pessoas Tá? Tem que se cuidar Tá bom? Fala aí Agora posso falar Que a gente dá carona Vou te dar carona Mas vocês são de barca É Aí pode O que que é Raíssa? É que eu posso contar Minha novidade? Já contou, né? Que você foi na casa Da amiga da mamãe Pode ser mais uma novidade? Rapidinho, Raíssa Rapidinho Antes de ontem Eu pintei um quadro Com minha mãe E depois eu vou mandar as fotos Ah, tá bom Então tá Então, gente Ó Vamos então Continuem pintando Seus rolinhos Que a gente vai assistir A história Dessa semana Tá? Pronto Eu já pintei Todo meu rolinho Isso Então deixa o rolinho aí Do ladinho Que depois a gente vai Fazer as outras coisas Se quiserem já ir fazendo Enquanto a gente escuta a história Mas não Melhor não Vamos escutar a história primeiro E depois a gente faz Essa atividade aí do rolinho Só termina de pintar Quem tá pintando Deixa eu ver Quem é que precisa Quem é que vai me ajudar hoje Que eu já não sei Cadê minha agenda? Peraí Vocês lembram Quem é que era hoje? Deixa eu colocar uma agenda Minha agenda Não está aqui Cadê minha agenda? Só um pouquinho Deixa eu ver Eu não lembro Ai, eu tô de mal Só um pouquinho Que eu vou pegar minha agenda Que eu tenho anotado Ó É Vicente já foi, né? Sim Vicente Ketker também já foi Ah, não Nós começamos pelo final, né? A gente começou pelo fim, né? Aham Tá, então peraí Isso Vicente Ketker já foi Vicente já foi Tomás já foi Raíssa já foi? Abra Oi Miguel Taline Eu passei lá no banheiro Rapidinho Seria o Miguel Taline Mas ele não veio O próximo Só um pouquinho Ó Só um pouquinho Deixa eu ver os ajudantes Ó Seria o Miguel Taline Não veio Aí o próximo Era Miguel Rocha Também não veio Aí a próxima Era Maia Também não veio Então é Maria Luíza Tá, Maria Luíza? Pode ser ajudante hoje? É Então tá Aí depois Os outros dias que eles vierem Esses vierem Daí eles vão ser Fala, Kawhi Rapidinho O próprio O Benjamim é o último? Benjamim é o último E você tá fazendo a ordem Do ABCD Ao contrário? Não Não, sabe o que acontece? Não é que o Benjamim O Benjamim tá o último na chamada Porque ele foi O último aluno a entrar No primeiro ano Nós já tínhamos começado a aula E ele entrou uma semana depois Ou uns dias depois E aí eles já tinham feito A lista da chamada Então ele ficou lá por último Na minha chamada Tá? Mas na realidade Ele teria que vir Lá depois do A Porque ele é letra B Né? Tá certo, Kawhi Muito bom Viu? O Kawhi tá antenado Parabéns Ô gente, então vamos lá Ó Vamos prestar atenção na história Que a história é Deixa eu ver como é o nome da história De hoje É A Rainha e as Fadas Conselheiras Pronto, já tá na página aqui, hein? Já tá? Então tá Então tá Então vamos assistir, tá? A Rainha e as Fadas Conselheiras Vamos ver o que que vai acontecer Desliguem seus microfones Suas câmeras Fica só o... A Maria Luísa aí pra me ajudar Né, Maria? E eu que não pode desligar, né? Porque senão eu não consigo Vamos ver, então, a história de hoje A Rainha e as Fadas Conselheiras Maria Luísa Maria Luísa Tá vendo, Maria Luísa? Sim Tá Tem alguém que não está vendo? Eu Eu quem? Eu quem? Laís Laís não tá vendo, Laís? Mexe um pouquinho aí no teu mouse E vê um pouquinho pra baixo Um pouquinho pra cima Hã? No tablet No tablet, é Dá uma olhadinha e vê Dá uma mexidinha Às vezes fica mais pra baixo Ou mais pra cima, né? Não consegue? Agora vi Você tá num lugar diferente Ah, muito bem Eu gravei num lugar diferente É? Onde? Ah, na minha casa Ah Então É na minha casa Podemos começar? É Não, eu prova Eu já pintei aqui, tá? Tá bom Então vamos começar, ó Silêncio aí Maria Luísa Tudo certo? Desliguem seus microfones Que vai começar Oi, gente Mais uma história da Clara Luz A fada que tinha ideias Né? Então tá A história de hoje é A rainha das fadas E as fadas conselheiras A rainha das fadas Que é essa aqui Estava muito estressada hoje Amanheceu muito estressada Ficou lá no trono dela Junto E as conselheiras Todas ao redor As fadas damas de honra também Todas ali perto dela E ela ficava dizendo Conselheiras Me aconselhem Vamos lá Me aconselhem Quero conselhos Estava falando Para as fadas conselheiras Que eram essas De amarelo Todas ficavam De uniforme As fadas conselheiras Elas ganhavam Muito mais Do que todas As outras fadas É Porque elas eram Muito importantes Era um cargo Muito importante Ser conselheiras Elas ganhavam Duzentas mil estrelinhas Para dar conselhos E as eram Trabalho muito fácil Porque elas aconselharam As conselhavam Sempre a mesma coisa Davam sempre Os mesmos conselhos E a rainha Das fadas Já estava ficando Meio Descontente Com o trabalho delas E nesse dia Ela ficou Me deem conselhos Quero conselhos Vamos lá Vocês são pais Para serem Conselheiras Me deem conselhos E as fadinhas Já não sabiam Mais Que conselhos Dar E perguntavam O que a senhora Quer que a gente Aconselhe Não interessa A rainha falava Não interessa O que Eu quero que vocês Me deem conselhos Então As fadinhas Começaram a aconselhar Tá bom Rainha A primeira fadinha Essa aqui Falou Eu aconselho Juízo Capricho Na escrita E nunca Pôr os cotovelos Em cima da mesa A rainha Só ficou escutando A Número 2 Falou Eu aconselho Saúde Porque saúde Vem em primeiro lugar A fada Número 3 Falou Eu aconselho Que se faça Sem pensar Tudo que a rainha Mandar E fez uma rima Sem perceber A fada Número 4 Falou Eu aconselho Muita disciplina E aconselho A rainha Que arranja Um apito A rainha Ficou intrigada Apito? O que Que eu vou fazer Com o apito? Ora Ora Majestade É que o seguinte Ela ficou Meio Sabe o que que é? É que disciplina Com o apito Acontece melhor A gente consegue Disciplinar Melhor com o apito Ora Já Vejam só Que conselhos São esses? Não quero mais saber Desses conselhos Vocês não sabem Mais aconselhar? Ganham tantas Estrelinhas Para aconselhar E vem com esses Conselhos? A rainha Ficou muito brava Aconselhem direitos Que não vão ser Despedidas Demitidas Imagina elas serem Demitidas Despedidas Demitidas Aí Gente Só um pouquinho Que tem alguém Querendo entrar A prof Vai permitir Tá? A prof Pra mim Eu não tô conseguindo Ouvir direito Kawai Só um pouquinho Kawai Que a prof Vai ter que Só um pouquinho Só um pouquinho Que a prof Vai ter que parar Porque Tem alguém Querendo entrar Aí Só um pouquinho É o Esse vídeo Foi gravado Em que lugar Da sua casa Só um pouquinho Gente É o Vicente Japur Oi Vicente Japur O que aconteceu? Caiu no meu computador Ah tá Não mexe em nada Aí tá Gente É no quarto Da minha filha Raíssa Onde eu dou aula Tá Vamos lá de novo Tá gente Profe Ai não acredito Ai gente Puxa Nossa eu terminei De pintar Minha filhinha Tá bom Só um pouquinho Gente Só um pouquinho Só um minutinho Que agora Eu vou ter que fazer Tudo de novo Só um minutinho Tem que cuidar Gente aí Pra não ficar mexendo Pra não sair Porque senão A prof não consegue Pera aí um pouquinho Pera aí um pouquinho Que eu vou ter que Ver o vídeo de novo Um pouquinho Só um minutinho Deixa eu achar aqui O vídeo Tá Pera aí Só um minuto Tá Pera aí Que agora vai de novo Tá Fala aí Kawai Rapidinho O que tu queria falar Profe Tá Tá muito baixo Pra mim Tá Eu vou tentar aumentar Tá Só um pouquinho É que saiu tudo Tá vendo Maria Luísa Sim Tá Então vamos de novo Tá Minha ficou Furiosa E disse Vocês estão todas Demitidas Muito bem Demitidas Perderam O seu cargo De conselheira Pera aí Pera aí Que passou demais Passou demais Deixa eu voltar E eu Aconselho Falta de disciplina Nunca pentear Os cabelos Calma aí Calma aí Que passou demais Viu gente Não pode ficar mexendo Aí no microfone Senão dá todo Esse rolo aí Que o seguinte Ela ficou nega Veja É Sabe o que que é É que Disciplina Com apito Acontece melhor A gente consegue Disciplinar Melhor Com apito Ora Vejam só Que conselhos São esses Não quero mais Saber esses conselhos Vocês não sabem Mais aconselhar Ganham Tantas estrelinhas Para aconselhar E vem com esses conselhos A rainha ficou Muito brava Aconselhem direito Senão vão ser Despedidas Ah Demitidas Imagina Elas serem Demitidas Despedidas Demitidas Aí As fadinhas Então Com medo De perder As 200 mil Estrelinhas Delas Que não era pouco Começaram a cochichar Então gente Vamos fazer o seguinte Vamos então Aconselhar Tudo ao contrário Quem sabe A rainha gosta Então começaram A dar os conselhos Ao contrário A primeira falou Eu aconselho Que todos saiam por aí Virando cabalhotas E quebrando O que estiver No caminho A rainha Não entendeu nada A outra então falou E eu aconselho Falta de disciplina Nunca pentear os cabelos E pisar o pé Do vizinho Sempre que for possível A rainha Ficou Furiosa E disse Vocês estão Todas Demitidas Muito bem Demitidas Perderam o seu cargo É a rainha É a rainha Mas só que tem um problema Porque sempre atrás De uma trompa Vem um elefante Que elefante O que? Eu nunca permiti Que viessem elefante Aqui no céu Vocês estão pensando O que? Vamos lá tirar Aquela trompa Nisso As outras Fadinhas De honra Também falaram Estão vindo mais animais Rainha Muito mais animais Olha só Estão vindo mais animais E ela mandou Fechem 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 Todas as janelas Fechem Todas as janelas As fadinhas Foram logo Fechando todas Mas a janela Aquela do elefante Elas não conseguiram Fechar Porque o elefante Queria muito Entrar E ver o que tinha Dentro do palácio A rainha foi lá E falou Esse elefante Está Demitido Só que o elefante Não entendia Nada Do que era Ser demitido Despedido Não sabia nada Do que era aquilo E não ganhava Estrelinhas em uma Então portanto Não ficou Com medo algum Nesse militante Todos os bichos Começaram a entrar A rainha ficou Muito nervosa E falou Chame 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 As conselheiras Vamos Chame as conselheiras Para lhes darem conselhos As mamas de honra Logo lembraram Rainha Rainha Você não lembra A senhora Não lembra A senhora Demitiu As conselheiras Não lembro Nada disso Não demiti ninguém Chamem elas agora E vieram Todas as conselheiras Felizes da vida Porque Iam continuar Ganhando as suas Duzentas mil Estrelinhas Então Tem conselhos O que vamos fazer Com esse abicho Arado A rainha A Conselheira Número um Falou Ah Eu aconselho Que a gente Pense Que esses bichos Não existem Porque aí Ele some Ah Número dois Falou E eu aconselho Que a gente Construa Umas jaulas Aí a gente Prende todos eles A rainha Ficou Mais curiosa Nisso E aí Enquanto a gente Constrói as jaulas O que vai acontecer O que vamos fazer Com eles Nisso Os bichos Todos entraram A rainha Começou Saiu do trono E começou A fugir E a correr E as fadas Começaram a ficar com medo E ela ordenou E eu não quero Que nenhuma fada Desmaie As fadas Que já iam desmaiando Desistiram De desmaiar E saíram correndo também Começaram a correr 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 Mas a correria Não precisava Daquela correria toda Por que? Foi inútil Aquela correria Porque os bichos Não iam fazer mal Algum O elefante O cavalinho A zebra Os pássaros Eles só queriam Ver como é que era O palácio por dentro Olharam E pronto Foram embora Nisso Entra lá pelo telhado Como sempre entrava A fada mensageira Olá rainha Como vai majestade? Oh a fada mensageira Muito bem Finalmente uma fada útil Que traz muitas mensagens Para mim Pois bem rainha Acontece que hoje Eu não trago muitas mensagens não Hoje eu só trago uma mensagem E veio lá da terra E não é uma mensagem muito É uma mensagem estranha Não é uma mensagem muito comum Entregou um papelzinho Todo amarrotado Todo meio sujo Para a rainha A rainha abriu a mensagem E leu Majestade Não quero ser embelezada Nem eu nem a minha casa Não quero coisas bonitas Não gosto de coisas bonitas A rainha não entendeu nada Assinado Bruxa creiosa Aquela bruxa Lá da chuva colorida Da Clara Luz Lembram? Aquela bruxa Que ficou furiosa Que a casa dela Ficou toda bonita A rainha ficou furiosa também E disse Está acontecendo Muitas coisas estranhas Nesse castelo E nesse reinado E nesse céu Eu ordeno agora Fadas damas de honra Convoquem todas as fadas Para uma reunião Amanhã aqui à noite Às 10 horas da noite As fadas logo perguntaram Só as fadas mães? Claro que não As fadas filhas também Quero todas as fadas Vamos ver o que está acontecendo E aí Assim termina Mais uma história Vamos ver o que a rainha vai fazer Nessa reunião Tá bom gente? Beijo para vocês Muito legal prof Gostaram? A Mei prof Bem legal Tava lendo aqui Muito legal Eu tava lendo Enquanto tu contava a história Ah tá valendo Ah tá bom Vou deixar até outro dia Tem coisas Que eu esqueço Que eu não consigo decorar tudo Mas eu quase falo tudo Muito bem galerinha Então vamos Ó tem uma folha de atividade hoje Vocês tem aí a folha de hoje? Sim Tem essa daqui né prof Essa daqui né Essa daqui né Essa daqui E depois tem um retângulo bem grande Quem não tem a folha Quem não tem a folha Que tem o caderno aí Escreve a data de hoje Escreve a data de hoje Vamos escrever a data de hoje Quem é que sabe que dia é hoje? Dia da água Que dia que é? É 21 21 de março de 2020 Isso mesmo 21 Vamos escrever a data aqui então No meu quadro Prof Quem tem a folha Precisa escrever? Não Quem tem a folha não precisa Só quem não tem Tá? Quem não tem a folha Escreve ó Oi Eu já fiz o desenho Ah já fez o desenho? Desenho na aula Da parte Da parte Que você mais gostou né A professora Isso é a parte que mais gostou Da história Isso mesmo Mas eu já fiz a parte Que mais gostei Tá bom Então vamos lá Ó Prof Liga minha câmera aqui Oi Isso não tem nada a ver Com a árvore Não Não tem nada a ver Com a árvore A árvore depois A gente vai fazer Eu já falei pra vocês É que hoje É o dia da árvore Por isso que a gente Vai fazer uma árvore Mas não é que tem Alguma coisa a ver Com a história Tá? Muito bom Luísa Gostei de ver Então ó Façam a data aí Na folha No caderno Quem não tem a folha Tá? Quem é que não tem a folha? Só o Vicente e Ketker? A Raíssa tem A Raíssa não tem Mas ela tá fazendo no caderno Então oi tem Laura Machado Laura Machado não tem Laura Machado Não tem a folha A Luísa também Não tem a folha Então tá Então faz aí no caderno A data Tá? O Tomás também Não tem a folha Isso Não tem importância Então faz a data No caderno Tá Tomás? Ô Maite Oi Cadê a Maite Deixa eu falar com ela Teu pai Não sei se foi o teu pai Ou se foi a tua mãe Que foram lá na escola Levar os As embalagens Do mercadinho E esqueceram De pegar o teu caderno E o brinde da pescaria Ah Foi eles mesmo É Eles se esqueceram E a Isabela também A mamãe não foi lá ainda Pegar o caderno Com o brinde da pescaria Os outros todos já pegaram O próximo É que o meu pai Ah É Eu acho que nesse dia mesmo Que ele foi levar Ele foi no dentista Ah tá Por falar em Por falar em pegar coisa na escola Eu queria mostrar pra vocês hoje Porque eu falei nisso De pegar coisa na escola Porque a Tati acabou de me lembrar Que a Laís ainda não pegou o livro gigante Né? Mas A profe quer mostrar pra vocês A profe é minha mãe Vai pegar agora Ah tá Então eu quero lembrar Mostrar pra vocês Que o O Enzo Rodrigo Ele mandou Um vídeo Contando do livro gigante Eu vou mostrar pra vocês agora Tá? Eu não tô de novo Quem que não tá me vendo? Vicente Kettke Vicente Kettke Tua imagem tá travada Vicente Kettke Pra mim Eu tô te vendo Pra mim só tá um F Só um pouquinho Eu Só um pouquinho Mais alguém Não tá me vendo? Eu nem Ei Não tá vendo? Vocês querem? Eu tô me vendo Oi Sete Oi? Oi Luísa A folhinha Eu não consigo ver Tu tá me vendo Profe? Ô Vicente Eu também não tô te vendo Oi Luísa A folhinha é a 27 Não Luísa É 21 21 Ah tá Mas tá escrito 27 lá em cima Tá certo Luísa Tá certo Tá escrito 27 lá em cima É o planejamento 27 Tá? Da semana 27 Ah tá 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 Só um pouquinho que eu vou abrir a porta aqui Pra ver se fica melhor o A internet Ô gente Se você puder alguém Desligar o computador aí Pra me ajudar O Caló Pode falar uma coisa Tá Deixa eu ver Ficou melhor? Ô prof Oi Oi Você tá normal? Tá Tem alguém que tem Ó Tem muita gente que tá travado pra mim Deixa eu ver Você é etiquetada? Melhorou? Melhorou Ah tá Então olha só gente Ó Eu vou mostrar então O vídeo do Enzo Rodrigo Que ele pegou O livro gigante E aí ele já desenhou Já entregou lá na escola Mas ele mandou um videozinho Pra prof Mostrar pra vocês Tá? Tá bom? Então eu vou mostrar Deixa eu ver A Maria Luísa tem que me ajudar de novo Tá Maria? Deixa eu ver se aqui Maria Luísa Tá vendo alguma coisa? Sim Então Tá Então eu vou mostrar aqui Vamos ver se a gente consegue Sim Ô gente Desligue o microfone de vocês E as câmeras E as câmeras também É que eu não tô ouvindo nada Professora É porque precisa desligar as câmeras E os microfones Pra ficar melhor Tá? Todo mundo Desliga Desliga que vai ficar melhor Tá? Tá? Vou botar de novo Então Ele tá mostrando o livro de grande Que ele foi no zoológico Tirei a discussão E o que ele foi no zoológico E o que ele foi no zoológico E o que ele foi no zoológico Eu não tô ouvindo Ninguém tá? Sim Tá portando Não Tá ouvindo um pouquinho Mas não tá Ouvindo Um negócio de nada Tá Então peraí um pouquinho Peraí um pouquinho Sim Vocês não tão ouvindo nada? O carro Eu não tô ouvindo Nada Não tô ouvindo Nada Não tô ouvindo Tá, peraí Eu não tava ouvindo nada Tá, então só um pouquinho Que eu vou Não tô ouvindo nada Vou voltar aí Só um minutinho, tá, gente? Deixa a profe ver O que que tá acontecendo O volume O volume tá 100% Deixa eu ver O que que pode tá acontecendo Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Que eu vou parar E vou botar de novo, tá? Eu vou parar E vou colocar de novo Fiquem com essas câmeras desligadas Fiquem com essas câmeras desligadas E não fiquem falando Tá? Porque senão Dá interferência aí Que a gente não escuta mesmo Tá? Então fiquem falando Só a Maria Luísa Que vai me ajudar Deixa eu ver Se eu vou por aqui Se eu consigo É Não Vou tentar Só um pouquinho Deixa eu ver Não Também não vai dar Por aqui Tá, eu vou tentar Colocar de novo, tá? Vamos ver se vai dar Calma que eu não botei ainda Tão escutando? Tão escutando? Não Ninguém tá vendo Nem escutando Oi? O Cauai não tá vendo Nem escutando Ninguém tá vendo Nem escutando O Cauai O Cauai não tá O Cauai não tá vendo Ele só tá escutando Ele já Não consegue ver Eu tô escutando Só não Estou escutando Também Não estão vendo nada? Sai de novo E entra Peraí gente Peraí Peraí Só um pouquinho Que eu quero sair daqui Só um minuto Tá Não estão vendo Não estão vendo Não estão ouvindo Não Não Peraí Peraí Agora eu não consigo ver Peraí Tão vendo? Sim Sim Mas não escutando Sim Não estão escutando Não Não Então Só um pouquinho Vou falar pra vocês Ele tá contando Todos os bichos que tem Que ele foi lá No zoológico de Pomerode Viajar Ele foi lá com a mãe dele E o pai dele E ele viu Todos esses bichos Que ele tá Que ele tá falando Mas são esses bichos Que ele tá mostrando Aí também Tá Então Não vão escutar Mas vão ver Então fiquem só assistindo Tá Tchau O microfone está. O microfone está desligada ali. Não está, não. A profil estava ligada. Onde? Aqui? Não, está aqui. A profil ligou. O microfone está desligado. O microfone está desligado. O microfone está desligado. O microfone está desligado. Está. E ouve agora? Eu posso falar um negócio para você? Não. Não, Maria Luísa? Não. 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 Então não adianta, gente. Está ligado, está tudo ligado. O Cauai pode falar um negócio para você? Fala, Cauai. Ou você, então, você pode testar, deixar desligado o microfone dali? Você pode sair e entrar de novo. Não, mas não é esse problema. Não é problema, não é meu problema. Deu um problema lá com o vídeo dele, tá? Tá. Mas vocês conseguiram ver ele, né? Eu não sei se animar que ele tem enxado. Vocês viram ele, né? Então tá. Não. Tá. Depois do outro dia, eu vou tentar arrumar. Vou tentar ver o que dá para fazer para vocês escutarem. Mas deu para ver ele, né? Vocês lembravam dele? Lembravam? Sim. Pode ligar as câmeras, tá? Para eu ver vocês. Mas também. Mais ou menos. Não. Mas eu vou desligar o Raleiro. Mais ou menos. Então tá. Ó, eu vou colocar... Oi? Tu tá me vendo? Não, Cauai. Não tô te vendo, nem o Tomás, nem a Laura mesmo. Ah, agora sim. Agora sim. Laura Machado também não tô vendo. Ah, não. Laura Machado estou vendo. Não tô vendo o Igor, nem o Vicente Japur e nem a Laura Meuer. Agora tô vendo a Laura Meuer. Tá. Olha só. Nessa folha aí, tem umas linhas, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Tá? É o nome dos personagens. Das novas. Quem eram os personagens novas? Vamos ver quem sabe. É a Raíssa. Fala, Raíssa. Fala, Raíssa. Fala, Raíssa. A fada que entregou a cartinha. Ah, como é que era o nome dela? Não sei. É fada mensageira. Tá? Vamos escrever aqui, então. Na primeira linha, ó. E quem tá sem a folha também, deixa duas linhas depois da data, sem escrever, e aí escreve na outra linha, tá? Então vai escrever aqui, ó. Mensageira. que entrega mensagem. É tipo um carteiro, tá? É mensageira ou é só mensageira ou só? Fada mensageira. Mensageira, só. Vocês sabem que ela é uma fada, tá? Mensageira. Terminei, Pró. Terminei. Tá. Terminei. Qual era a outra? Fala, Raíssa. Você sabe a outra? É, eu sei. As fadinhas conselheiras. As conselheiras. Isso mesmo. Aquelas que dão conselhos. Então vamos escrever aqui, ó. Conselheiras. Com. Não é como, é conselheiras. Não é como, é conselheiras. Ainda não terminei. É na próxima linha ou é nessa linha aqui? Não, não é mensageira. Raíssa, é uma embaixo da outra, igual como eu tô fazendo, ó. Pró. Oi. Eu ainda não terminei a primeira, eu tô no G da primeira. Então vamos, vamos lá, rapidinho. E... Ó, a gente tem que começar a treinar. Ó, tem que começar a treinar e escrever mais rápido, hein? Eu já terminei. Eu já fiz um minuto. Muito bem. É... Vamos, Abra, ela escreve. Aí, Senão, precisa ficar dizendo cada letra que tu escreve, tá? É que o meu lápis tava um pouco ruim, aí eu tive que trocar. Ah, mas não precisa ficar dizendo cada letra que tu escreve. Tá bom. Pai! É que a bateria tá fraca, eu não consigo desligar o microfone, pode chamar. É que a bateria tá fraca, eu não consigo desligar o microfone, pode chamar. Raíssa, tu escreve, Raíssa. Pronto, pra mim, só tá... Você... Só a Raíssa, pra mim, eu consigo ver ela se mexer. Mas ninguém... Tá, mas tu não tá vendo o quadro, Luísa? Tô. Ah, então tá. Eu tô vendo todo mundo, mas eu não tô vendo a Maitê. A Maitê chegou agora. Saiu e entrou de novo, Maitê? Não, é que o meu tablet aqui desligou ali. Ah, tá. Deu? Todo mundo terminou de escrever? Não. Vamos lá, vamos lá, então. Tô na segunda. Dois minutos. Três minutos. Pronto, eu terminei. Terminei, prof. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar aqui. Eu já tô fazendo o desenho. Isso. Qual é o outro personagem? Vamos ver quem lembra. O prof. Igor não terminou ainda. Ah, tá, Igor. O prof, eu já sei qual pode ser o nosso. Qual é? Aquela fada que não gosta de coisa bonita. Ah, mas aquela não apareceu. As novas. Como é que é o nome? Ó, a mensageira, que trouxe a carta da bruxa feiosa. A conselheira, aquelas que estavam dando conselhos, que a rainha estava brava com elas. E as outras, quais são? As novas. Não? Como é que é o nome? Fala, Laís, tu sabe? Terminei. Terminei. Aquelas fadas que fazem tudo que a rainha manda, só não se lembram de elas. Vamos ver quem lembra. Nome das damas de... Fala, Laís. Fada, mãe? Não, as damas de honra. Ó. Damas... De honra. Dede... Damas... Pronto, você tá com muito... O livro muito... Pra... Pra... Assim? Aí, agora tá bom. Damas de honra. Pronto, aqui... Aqui... A rainha já faz um minuto, mais duas. Terminei. Eu posso, terminei. Tá bom. Vamos lá. Eu ainda tô na segunda, da última. Então, vamos, vamos. Na última, não. Na segunda, da... Do primeiro, da palavra, tô na segunda, na segunda letra. Ah, vamos lá, então. Tomás, já escreveu tudo, Tomás? Já? Então, tá. Prófio, eu não tô te vendo, tô vendo só um F. Ué? O que que tá acontecendo? Estão me vendo, gente? Eu tô. Estão vendo meu quadro? Estão vendo meu quadro? Estão vendo meu quadro? Em braço. Agora eu tô. Ah, tá. Então, vamos lá, Tomás. Vamos escrever, vamos lá. Já estamos na terceira linha. Já escreveu tudo? Tomás? Não. Então, vamos. Eu, porque falei não. Ah, tá. Arthur? Já escreveu, Arthur? Já? Vicente, quer que é tudo certo aí? Tua imagem tá travada pra mim. Vicente, já por não tô te vendo. Eu já fiz. Ah, tá. Eu tenho nem a página inteira. Ah, tá. Quem terminou pode ir fazendo o desenho, tá? Tá. Desenho da parte que mais gostou da história. Tomás, quero saber se você já escreveu, Tomás. A prof não vai ficar esperando, Tomás, pra tu ficar conversando. A prof não vai ficar esperando, Tomás, pra tu ficar conversando. A prof não vai ficar esperando, Tomás. Não, tem mais? Quem mais? Quem mais que apareceu? Nessa história, que não tinha aparecido ainda. A rainha? A rainha, isso mesmo. Vou escrever a rainha. A bruxa. A bruxa não apareceu, né? Ela só mandou a carta. Ah, é. Então, qual é aquela que tá com a blusinha laranja? Aquela é a mensageira que levou a mensagem da bruxa. Ah, só tinha uma bem laranja, outras eram amarela e branca. As amarelinhas eram as bruxas conselheiras, eram as fadas conselheiras. As branquinhas eram as damas de honra. Ah, prof, ele escrevi. Tá bom. Vamos lá. Quem tá atrasado ainda, vamos escrever. Ó, rainha. Prof. Oi? Oi. É o pai da Raíssa. Tivemos um problema de energia aqui, tá? Mas ela tá de volta. Tá bom. Eu terminei a página inteira. Tá bom. Então, pega lá a tua árvore lá. Vamos continuar fazendo a árvore. Ó, Raíssa, o nome dos personagens. Ó, vamos escrever. Eu vou picha, tu tem. Escreveu os nomes dos personagens. Ó, Raíssa, já escrevemos uma, duas, três, quatro. Eu vou, eu vou, eu ainda estava em conselheiras. Eu ainda vou escrever conselheiras. Então, vamos, vamos lá. O prof tá segurando aqui, ó. Ô, prof, eu posso mostrar meu desenho? Pode. Tô mostrando. Ô, prof! Oi, Kawai. Tá travada a tua imagem, ô Vicente. Eu não tô conseguindo ver teu desenho. Pro, depois é pra mandar pra você? O quê? O que? Sim, sim. Vai me mostrar. Tá, vamos lá. Vamos rapidinho. Vamos escrever. Vou sair e voltar, prof, então. Tá bom. Tá bom, Vicente. Ô, deixa eu ver aqui. Ô, Tomás. Aí eu ia, ô, Arthur. Quem mais que não está atrasado? Vamos lá. Tomás, tá onde? Arthur, já escreveu os quatro, Arthur? Pronto, eu já escrevo os quatro. Sim. Tá bom. Isabela, já escreveu? Quem já escreveu, pode ir... Agora tá me vendo. Fazendo o desenho. Eu tô fazendo o desenho. Não, porque eu... Acabou o vídeo. Ô, você tá me vendo agora? Tô te vendo, mas continua travado pra mim, Vicente. Te mexe aí, faz alguma coisa. Liga a câmera, desliga a câmera. Liga a tua câmera, Vicente. Desliga de novo, pode ser que... Sobrou uma linha. Tá, gente, calma. Eu trouxe. Oi. É personagem, né? Que você tá falando. Personagens, isso mesmo. É que eu ia falar que a gente podia escrever casa, mas não é um personagem. Não, não. Tem mais uns personagens aí que a gente não escreveu, que sobrou uma linha, né? É, uma coisa. Não é bem um personagem, mas eu olho que eu vou fazer. Elefante! Quem é? Os bichos, isso mesmo. Vamos escrever aqui, ó. Bichos. Profe. Bichos, na última linha. Eu vou mostrar uma coisa. Quem que apareceu duas vezes, Laís? Os bichos. Ah, é verdade. Então, vamos escrever agora. A gente não escreveu nenhuma vez eles, né? Vamos escrever agora, então. Bichos. Já escrevi bichos. Muito bem. É uma dada útil. Ô, Proque, agora eu faço o desenho? Isso. Começa a fazer o desenho. A parte que tu mais gostou. Ô, Profe. Oi. Oi. Eu já pintei o casco da árvore de aqui no desenho. O que eu posso fazer? Liga a tua câmera de novo. Vamos ver se agora tu aparece. Já tá ligada. Ah, mas eu não tô te vendo. Nem a Laura Machado e nem a Maite. Pronto. Só um pouquinho, gente. Vocês estão vendo o Vicente Ketico ou é só a Profe que não tá vendo? Eu tô vendo ele. Agora apareceu. Agora apareceu. Profe, e agora tu tá me vendo? Agora eu tô te vendo. Vai ter assim. Olha que lindo desenho do Vicente, gente. Olha lá. Que bonito. Parabéns. Muito bom, Vicente. Cadê as palavrinhas? Só aqui em cima. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá. Escreveu bichos, Vicente? Escreveu bichos. Tá bom. Muito bem. Tá muito lindo esse desenho, hein? Puxa. Deu? Se eu colocar o quadro aqui, vocês enxergam? Sim, mas uma pergunta. A Raíssa, é pra escrever Dama de Honra ou não? É, como tá ali, Raíssa. Ó, quem já terminou de fazer o desenho, que nem o Vicente Ketico, vamos fazer o resto da árvore, Vicente, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Ó, presta atenção um pouquinho, ó. Todo mundo para um pouquinho, que eu vou baixar um pouquinho meu computador, só pra vocês olharem lá na minha mesa. Estão vendo a minha mesa? Sim? Sim, sim, sim. Ó, vocês vão colocar, ó, aquela folha branca que eu pedi, vocês vão colocar a mão de vocês aqui na folha, uma mão e depois a outra. E vão passar a caretinha, fazer o contorno de cada dedinho, ó. Ó, assim. E depois da outra mão também, as duas no mesmo lado da folha, ó. Aí depois você tá de árvore, ó. Calma. Calma. Verde. Calma. Aí depois, faz de lápis primeiro, tá? Eu já fiz direto de canetinha. Faz de lápis primeiro. Depois passa canetinha no contorno, ó. Vai ficar as duas mãos de vocês, tá? Aí pego, depois que passar a canetinha, pego o giz de cera verde, antes de recortar, tá? Pego o giz de cera verde, deixa eu pegar um giz de cera aqui. Pego o giz de cera verde e pinta assim, ó, com giz de cera deitado, ó. Assim, ó. Vou mostrar de novo lá na minha mesa, ó. Ó. Pinta assim com giz de cera deitado, ó. Só que ele já terminou de fazer tudo, tá? Vicente Kettke já terminou de fazer tudo, né? E ele pode fazer isso. Ó. Tá? Passa em toda a mão. E aí, depois que pintou tudo, ó. Depois que pintou tudo assim, ó. Aí vamos recortar as duas mãos, ó. A gente vai recortar que as mãos da gente vai ser a copa da árvore. Pode passar o giz de cera atrás também, tá? Passa atrás também pra ficar com os dois lados pintados. Pronto, mas a gente vai poder fazer maçazinha? Pode. Pode. Pode sim. Aí tu desenha, tá? Ou pode recortar alguma... Desenha a maçazinha na folha, recorta e cola. Fica bonitinho também. Ó. Daí recorta as duas mãos. Pronto, eu vou pegar a folha lá embaixo, porque eu tô aqui na escrivão e meu corte aqui em cima. Tá bom. Luísa, mas tu já copiou todas as palavrinhas lá? Sim. Tá bom. Já desenhei também. Tá. Depois eu quero ver, hein. Profi, é pra contornar de canetinha? É, pra contornar de canetinha. Tem que ser as duas mãos. Tem que ser as duas mãos, pra ficar bem bonita a árvore. Senão vai ficar uma copa muito pequena. Faz uma mão primeiro, depois faz a outra. Ó, tô recortando as minhas também. Mas ó, quem não terminou de copiar ainda, tem que copiar lá as palavrinhas, tá? Os personagens. Isabela, já terminou de copiar? Eu não terminei tudo, mas eu tô fazendo. Tá bom. Tá enxergando lá meu quadro? Tá, Isabela? Eu vou só recortar minhas mãos aqui e já vou pegar o... Profi, pode ter qualquer cor da canetinha? Oi? Pode ter qualquer cor da canetinha? Não, né? Tem que ser verde, porque a árvore é verde. A maioria das árvores são verdes, né? Tem árvore e rosas aqui. É, isso. É a Edflona. É, daí é a Edflona. Oi, Raíssa. Oi, Raíssa. Pode fazer umas corzinhas, né? Pode. Bloquei probleminha de novo, aí. Eu, eu, eu tô... Eu ainda, eu tô na dança. Tá bom, Raíssa. Vai fazendo aí, Raíssa, tá? Vai copiando. Ó, aí... Quem já terminou, ó... Daí a gente vai colar as duas mãos no rolinho, assim, ó. Ó. Tão vendo, ó? As duas mãos a gente vai colar no rolinho. Vocês estão me vendo? Tão vendo, gente? Sim. Só a Raíssa que tá me vendo? Sim, pronto. Ah, tá. Ah, tá. Ó, vamos colar as duas mãos assim no rolinho, ó. Ó, e aí vai ficar parecendo uma árvore de mão. Tá vendo, ó? Aí vocês podem enfeitar, ó. Pode, pode desenhar na outra folha. Florzinhas, colar na árvore. Frutinhas, colar na árvore também. Vai ficar bem bonitinha. Tá? Vou colar as minhas aqui também. Tá vendo, Raíssa? Sim. Um, dois, três. Só um, dois, três. Não, não, até agora. Mas as cores... As cores... Só um pouquinho, só um pouquinho. Um, dois, três. Olha. Tá conseguindo ver, Raíssa? Marisa? Raíssa! Ah, tá. Marisa. Eu aqui, Marisa, não tinha nenhuma Marisa. Ô, meu Deus. Não tem nenhuma Marisa. Mas tem na minha aula de piti, tem. Ah, tem? Tem. Tô colando aqui as minhas mãos aqui no meu folhinho, tá? Tá, profe. Oi. Eu já terminei. Quem que terminou? Maria Luísa. Maria Luísa terminou de fazer a... Já terminou de escrever as palavras, terminou de fazer o desenho, já terminou de fazer a árvore, tudo? Pronto, para que eu já terminei. Eu já terminei de fazer o desenho da árvore, não. Ah, não. Então, vai fazer a árvore agora. Professora, agora eu vou fazer a minha irmã. Me explica como é que pra fazer que travou, né? Ficou travando. Peraí, Raíssa. Peraí um pouquinho. Todo mundo terminou de escrever as palavras? Posso tirar? Posso apagar aqui o quadro? Sim. Isabela, posso? Posso? Todo mundo terminou? Arthur também? Todos terminaram de escrever as palavrinhas? Sim. Então, ó. Ó, faz de conta. Raíssa? Não fui. Quem que não? Quem que falou não? Ó, Raíssa, eu fiz na folha pra mostrar pra eles, mas agora, como eu já recortei a minha, eu vou fazer aqui no quadro. Pega tua folha branca, tá? Raíssa, tá ouvindo? Eu tô aqui mostrando a minha folha branca. Ó, olha Raíssa, a folha é deitadinha assim, tá? Ó, bota tua mão e faz o contorno dos teus dedinhos, ó. Ah, de lápis? Com lápis de escrever e depois com lápis de... depois passa o... Canetinha. Canetinha verde, eu tô fazendo com azul aqui, mas é a verde, tá? Fazendo com azul pra parecer melhor. Ó, faz as duas mãos, tá? Ou pode fazer a mesma mão se tu achar melhor, depois tu vira a mão que ela fica do outro lado. Tá? Aí pega os dias de cera depois e pinta elas, tá? Ó, Pronto, você pode falar uma coisa? Ó, diga. Eu acho que só se leite de óbvio, porque ela tem bastante coisa de material e tem um quadro de fãs pra escrever. Quem? A sua filha. Ah, é. Esses dias de cera é da minha filha, mas o quadro é meu. Ó, minha árvore tá pronta, ó. Aí vocês podem escrever aqui também, ó. Dia da árvore. Dia da árvore. Terminei de fazer as minhas mãos, olha aqui. Deixa eu ver, Raíssa. Isso, agora eu tenho que passar a canetinha. Tá bom, é azul? Verde. É verde ou azul? É verde, Raíssa. Eu fiz azul porque aparece melhor no quadro azul, tá? Mas é verde, a árvore é verde, né? Como você conseguiu fazer essa mão no quadro tão perfeitinha? Ah, viu? Eu fiz contorno da minha mão, né? Ah, tá, né? Fiz igual como a gente fez na folha. Contorno. Ó, depois, depois vocês podem fazer frutinhas, florzinhas, porque a árvore tem todas essas coisas na árvore. Tem flores, né? Tem essas partes da árvore, ó. Primeiro a gente planta a sementinha, daí nasce uma raiz, aí da raiz nasce o tronco, do tronco nasce os galhos, dos galhos nascem as folhas, depois nascem as florzinhas e depois os frutos. O fruto que você encontrou é no galho. Pra eu saber que eu já tenho uma árvore. Que legal. Ai, Vicente, isso mesmo. Agora cola no... Tu não tem rolinho, né? Depois tu cola, então. Eu tenho agora o rolinho. Ah, tá. Já pintou ele de verde? Então agora cola. Eu não pintei de verde. Ah, pintou de marrom? Aham. Ah, tá. Ó, Vicente, cola uma árvore primeiro, cola uma mão primeiro, depois a outra. Eu só tenho uma dúvida. Diga. É pra gente fazer assim? Isso, isso mesmo. Põe mais pra cima daí, tá? Lá no topo? Isso. Pra não aparecer o rolinho. Tá. Isso, olha. O Arthur também já fez a mão dele lá, ó. Tá, Arthur. Tudo bem, Arthur? Essa mão que eu pintei, eu deixei esse passo aqui embaixo pra escrever dia da árvore. Ah, tá bom. Eu vou pintar toda. Tá. Olha, a do Arthur ficou bem linda, hein? Viu, Arthur? Pode desenhar frutinhas. Pode desenhar lá, sim. Desenha no outro lugar, no outro papel, as frutinhas, recorta, cola. É que ele fez aqui. Ah, olha só a árvore dele. Tem dois lados. Legal. Olha, gente, a ideia do Arthur, ó. Que bonito. Mostra de novo, Kleber, pra eles verem. Olha, atrás estão as frutinhas. Que legal. Ficou show, hein, Arthur? Gostei. Muito bem. Parabéns. Estão conseguindo? E o Vicente Japur, tá conseguindo, Vicente? Maitê também tá conseguindo? Sim. Eu tô pintando a mãe... A mãe... Eu tô pintando a mãe. Eu tô pintando a folha. E... E... E aí, já tem duas árvores. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é uma tarefa, ó. Parem de fazer um pouquinho só. Olhem, ó. É uma tarefa. É uma cruzadinha. Tá? Tem a palavra rainha aqui. E aí, tem outras palavras que vocês precisam escrever aqui, ó. Ó. Aí tem que olhar os desenhos, ó. Relampinho. Clara. Bichos. Arco-íris. Dama de honra. E nuvem. Tem os números nos desenhos. E tem os números aqui também, onde vocês vão escrever as palavrinhas. Essa tarefa é pra mandar pro e-mail da prof. Tem que ter nome. Não pode esquecer do nome, tá bom? Uhum. Tá? Tarefa. Na quarta... Ó, escuta. Eu quero falar assim. Escuta. Na quarta-feira, a gente vai corrigir, tá? Mas é pra mandar pro e-mail, com o nome. Isso, Laís. Bonita. Ô, Bronte. Oi, Isabela. É folha? É folha? Qual é a página, Isabela? Profe. É folha? Qual delas, prof? Essa cruzadinha aí, ó. Tá. Tá? Você tem que perguntar. Profe, pra quem é um? Eu fechava. Oi? Ô, prof. Oi? Sim. Oi. Oi. Ô, Bronte. Oi. Pronto. Não tô te ouvindo, Luísa. Luísa, não tô te ouvindo. Fala. Pronto. Em que tarefa? É pra pegar muita folha. Faz aqui, onde já fez a mão, já faz... Já pode desenhar na folha mesmo. É, mas depois tem que recortar essas mãos aí, tá? Aham. Tem que recortar pra colar no rolinho. Ó, quem já terminou a árvore, mostra aí pra gente, pra ver como é que tá ficando. Olha, a Laís já fez. Deixa eu ver quem mais. Eu faço isso. Mostra. Olha, do Vicente. Fica bonito. Isso. Isso mesmo. Faz umas frutinhas depois, tá, Vicente? Vai ficar mais muito coladinha. Isso, Vicente, já pô. Isso mesmo. Tudo bem, Luísa? Tem importância. Olha aqui. Oi, Raíssa. É que tarefa foi colocar o nome. Já mostrei, Raíssa. É a cruzadinha. Depois dessa folha de hoje, ó. Essa cruzadinha aqui. Olha, Raíssa. O que é que? Olha, Raíssa. Ah, já sei qual é a cruzadinha. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, porque senão depois eu não sei quem é. Tá? Por favor. Entendi. E, ó, tentem fazer sozinhos aí, sem a ajuda da mãe e do pai, que eu quero ver quem que vai conseguir, tá bom? Vamos tentar fazer sozinhos. Tem algumas palavrinhas que eu já escrevi, ó. Número 1, começa com R, relampinho. Eu já escrevi, é só copiar. E é pra pintar os desenhos também, tá bom? Bem bonitinho. Agora eu vou reportar a mão. Tá bom. Japurto já fez? Você terminou, Vicente, Japurto? Sim. Quero ver a tua árvore. Eu já mostrei minha árvore. Ah, tá bom. Isso. Tá certo. Ó. Então, aqui, ó, só rapidinho, enquanto vocês ficam terminando aí, eu quero fazer uma pergunta aí, ó. Vamos ver pro Vicente Ketker. O que que a rainha queria, Vicente? Qual rainha? Da história, né? Não, mãe. O que que a rainha queria, quem é que sabe? O que que a rainha tava pedindo pras conselheiras? Falar um conselho. Falar conselhos, isso mesmo. Quem é que sabe, quem é que sabe algum conselho que as fadinhas deram? Quem que sabe? Laís, fala aí. Fala aí. Sempre tem que tirar o cabelo e nunca pôr o pé no vizinho. Isso. Alguém sabe mais algum conselho que as fadinhas deram? Pronto, eu já terminei minha árvore. Então, mostra. Ai, que linda. Muito bom, Tomás. Só gosta de fazer as frutas. Isso, depois faz as frutinhas. Isso mesmo, tá ficando bonita. Da Maitê também, tá ficando bonita. Ó, gente. Alguém sabe mais algum conselho que as fadinhas deram? Só esse que a Laís falou? Tem mais um monte que elas deram. Posso falar uma coisa? Pode. Agora eu não preciso mais levantar a mão, daí eu levanto a árvore. Ah, boa, Laís. Boa. O que que os bichos queriam fazer lá no palácio? Quem sabe? Veram como era lá dentro. Isso. Queriam ver como é que era lá dentro. Que carta que a rainha recebeu, hein? Quem sabe? Uma carta da rainha. Não. A carta da bruxa feiosa. Da bruxa feiosa. Quem que sabe? Ó, Laís e Raíssa. Deixa os outros falarem um pouquinho. Quem que sabe o que que dizia na carta? Só a Laís e a Raíssa que sabem? O que que dizia na carta? Fala então, Laís. Elas não sabem? Eu passei em uma parte. Ah. Não quero nada bonito na minha sala. Isso. Muito bem. O que que a rainha decidiu fazer, então? Decidiu é mudar. Fala, Laís. Fazer uma reunião com todas as fadas do reino. Olha, isso mesmo. Fazer uma reunião com todas as fadas do reino. Muito bem. Então, tá. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, gente. Vocês terminem aí a árvore de vocês. Quem não terminou ainda, tá? E amanhã, na aula de ciências, eu quero todo mundo com as suas árvores prontinhas aí pra me mostrar. Tá? Combinado? E, ó, quem não mandou ainda, quem não mandou ainda pergunta lá pra Bel, manda pra mim, pra eu ver. E na outra semana que a Bel vem, amanhã eu vou mostrar umas outras coisas bem legais pra vocês na aula, tá? Certo? Então, ó, fala, Tomara. Nada, eu disse só, tá. Ah, então tá. Então, tchau pra vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau, hein, tô recordando. Vamos lá, Luísa, vamos fazer mais tarde. Tchau. Tchau, Maria Luísa. Tchau. Tchau. Tchau, Maitê. Tchau, Maria. Tchau. Tchau. Tchau, Raíssa Tchau, Raíssa Tchau Tchau, Raíssa Tchau Eu já não tenho terminado Só pra lembrar O que Depois de recortar a mão O que eu preciso Precisa colar Olha, Raíssa Olha, Raíssa Não, é depois que eu recorto Eu pinto, eu colo E aí, quando eu tiver Sequinha, eu faço as frutas É, tu pode Desenhar as frutinhas Raíssa Em outro papel, recorta e cola Ou Ah, pode ser Ou eu posso Já desenhar direto Ali, antes de pintar Verde, eu pinto logo a cor da frutinha Depois eu pinto Falando só de verde Pode ser também Pode ser também Então tá Eu vou desculpar aí Porque tem gente aqui, tá? Então tá bom Beijo Beijo, até amanhã Tchau 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 Tchau